Manda pra cá, Onchal! Eu deveria saber. Dá uma bola pro garoto chutar e... Manda aqui! Imô recebe o passe. Sai jogando sozinho. Ai! Isso não é uma bola, exatamente. Ai! Onchal! Espera! Talvez a gente não deva fazer isso tão perto da Caverna do Dragão. Perto do quê? Tchau! 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.